Meus nerds, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez estamos trazendo aqui um conteúdo diferente, né? Como sempre. Hoje vamos dar uma lida, né? Hoje já chegou aqui o que é que vai ser mudado, né? Ali pelo Twitter ali o pessoal do DBD mandou. Quais vão ser as mudanças que vão ser realizadas em relação ao que estava na PTB. Então temos aqui a nova Surve, certo? Aqui estão falando os assassinos, né? O que é que vão ser mudados, né? No caso a Bruxa, a Porca, a Huntress, o Palhaço, o Demogorgon, o Doctor e o Blight, né? Lembrando que acho que de todos esses aqui o mais polêmico foi a Huntress, né? Vamos ver o que é que mudou. O PTB de Alphins Week chegou e se for um piscar de olhos, como sempre, a nossa equipe discutiu o feedback que vocês compartilharam conosco sobre todo o conteúdo da PTB, seja conteúdo novo ou alterado. Preparamos uma série de ajustes que serão feitos antes de que esta atualização seja lançada. Nesse artigo percorreremos por cada um deles e forneceremos uma breve explicação do nosso processo de pensamento para as mudanças. Nesse artigo estamos testando um formato novo, menos pro lixo. Mamira, não sei o que é pro lixo, velho. Ah, que não se estenda demais. Ok, ok, aí. DBDzão promovendo aprendizados aqui, velho. Pro lixo, eu nunca nem ouvi falar esse trem, velho. É, lembrando também, senhoras, que vocês podem pegar esse vídeo aqui e usar como um podcast também, tá? O foco vai ser na leitura, né? Vou expressar a minha opinião em relação ao que estava na PTB aqui. Eu vi que eu fiz isso a outra vez e o pessoal gostou bastante, então vamos lá. O desconhecido, uma atualização média, né? Está simbolizado como verde aqui, em referência às mudanças. Novo. A duração do enfraquecido agora aumenta em 6 segundos quando um sobrevente é ferido pelo VDX. Ah, sim. Então quando ele jogar aquela gosma dele que faz aquela área de efeito, vai ter uma duração maior desse enfraquecido agora, no caso. Aí teve uma alteração, aumentamos o efeito de lentidão ao encostar no VDX antes da detonação. Aí agora colocou de 3% para 6%, perfeito. A lentidão, cara, eu achei esse efeito muito estranho. E tipo, todo mundo ali naquelas plays com o personagem estava focando em fazer aquela bolha estourar no cara para dar hit no cara, né? Você não vai focar ainda em dar uma lentidão, porque a lentidão era um meme. Porque o próprio boneco para jogar o VDX, ele já tinha uma lentidãozinha, né? Na minha impressão, eu não tenho certeza. Então agora, talvez que essa lentidão dê uma leve melhorada, né? E apesar de que eu ainda acho que a mudança foi pouca. Eu acho que, não sei, mano. Tipo assim, em relação ao personagem como um todo, né? A gente não sabe exatamente qual que é o posicionamento de tier rank que o Abheaver quer posicionar ele. Mas, aparentemente, ele vai ficar ali pelo B+. Mas o que nos resta é ver, né? Quando dá uma asterizada no boneco, para saber se ele vai estar por lá mesmo. Então vai ser um personagem assim que vai ter seus piques em partida, mas não vai ser nada tão frequente. Alteração, aumentamos para 60 segundos a duração da cegueira do complemento máscara caseira. Ah, isso aqui é do Adam. É bom, mas aí é com o tempo que a gente vai notar se vai dar muita diferença. Nota dos desenvolvedores. O efeito de fraqueza era um pouco fácil demais de ser removido durante a PTB. O que significava que o assassino, muitas vezes, teria que acertar o sobrevivente saudável com o VDX quatro vezes para derrubá-lo. Ao aumentar a duração de enfraquecido, com o sobrevivente atingido por uma explosão, assassinos bons de mira precisaram de um tiro a menos para derrubar o sobrevivente. Também aumentamos o efeito de lentidão para tentar deixar mais eficiente acertar o VDX diretamente ao VDX antes da detonação do VDX. Agora a Pig. A Pig, todo mundo sabe aqui que foi uma polêmica absurda, né? Mexeram no antiloop dela, né? Que era uma coisa que precisava muito. Mas nerfaram a trap, né? Então, tipo assim, foi um meme, né? Tipo, só tiraram de um lado e botou no outro. No fim das contas, deu na mesma, né? Quase que uma anulação. Mas aí, pelo que eu tô vendo aqui, deu uma leve melhorada, né? Ou não, né? Até mais que isso, se brincar. Aqui tá falando que foi revertida. Armadilhas de urso reversas. Agora tem um cronômetro base de 2.5 minutos. Era 3 minutos durante a PTB. Sim, foi o aumento que eles fizeram que não fez sentido, né? Nota dos desenvolvedores. Queríamos transferir um pouco do poder das armadilhas de urso reversa da porca para suas habilidades furtivas e de emboscada. Para torná-la mais divertida e interativa de jogar. Muitos acharam que essa mudança era muito significativa durante a PTB. Por isso, a revertemos para o lançamento da atualização. Ficaremos de olho no desempenho dela assim que essa atualização for lançada e reavaliaremos se essa mudança será necessária posteriormente. Cara, a Pig vai ter dado uma melhorada bacana aqui. Ela já vai sair um pouco do tier rank ruim dela, com esse antelope aqui. Já dá um gás considerável, né? Levando em consideração que a presença de jogo é muito crucial. Principalmente contra times que focam muito em gerador, né? Então, no caso, o antelope é muito importante para você abreviar um pouco mais a chase, né? Porque senão você vai fazer aquele jogo, né? Se você realmente joga de killer para ganhar a partida, vai ficar aquele jogo chato de você ter que tunelar o cara até o final para forçar o cara a morrer na trepa ou coisa do tipo, né? Então, isso aqui já dá uma facilidade em você ter a liberdade de comitar outras chases, né? Ao invés de você ficar focando em um cara só na partida, devido à fraqueza do personagem. A Huntress, nossa querida caçadora, revertido. Diminuímos a velocidade de movimento ao segurar uma machadinha para 3,08 metros por segundo. O que no caso era 3,54 durante a PTB. Certo, eles parecem que só reverteram isso. Nós dos desenvolvedores, essa mudança diminuiu muito a penalidade quando a caçadora erguia uma machadinha na hora errada, permitindo que potencialmente pudesse até mesmo acompanhar sobreventes com complementos. Revertemos essa alteração para o lançamento da atualização. Então, pelo visto, ela vai continuar com 10 machados. Cara, eu acho... Eu não tenho certeza, cara. Mas eu acho que deveria dar uma reduzida nos addons dela, se for deixar 7 machados basic kit, velho. Porque vai ficar... Tipo assim, é a opinião de um main Huntress aqui, né? Obviamente, né? Tipo, não é todo caso que a Huntress X e Y vai fazer a mesma play. Mas a pressão com 10 machados é muita coisa. Pelo menos pra mim é muita coisa. Então, pra galera que tava querendo saber principalmente sobre a Huntress aí, ó. Fica esse ponto positivo aí, então, né? A galera vai tá animada com isso, né? Eu também vou dar orbital a rodo, né? Questão de machado. O palhaço. Ah, sacanagem, velho. Os caras... Ah, mano. É, tá certo, né? Tipo assim, se for levar em consideração que nem o exemplo da Huntress, que ela tem um instadown e os machados dela são setados para 1, né? Antigamente não era. Antigamente eles reduzia a quantidade de machados que você podia carregar, né? Que nem essa da... Esse addon aqui. No caso do... Do... Do dedo da... Da ruiva, né? Que no caso, antigamente, você conseguiu usar 3 instadown, né? E depois reduziram para 1, setou em base, né? E como bufaram a quantidade de machado da Huntress, continuou dando na mesma. Mas aqui no palhaço, não, né? Aí eles notou isso e então reduziram também para 1, a garrafa. O danado é que a física da garrafa, ela não é tão fácil, né? Quanto a do machado, né? Então... É, de toda forma, né? Pelo menos, ficou como uma forma precavida, né? De alguém ficar campando, fazer alguma intenção ali de... Não, proxy camp, na hora de fazer o trade, o cara mirar a garrafa com calma no cara que fazia o trade do Hulk ali. Tá, enfim. Notas desenvolvedores. Esse complemento permite que o palhaço derrube superviventes saudáveis com um único golpe. Por isso, sempre esteve acompanhado de uma desvantagem significativa para mantê-lo sob controle. Sim. Como aumentamos a capacidade de base das garrafas, essa mudança teria tornado este complemento mais forte de tabela. Alteramos a quantidade máxima para uma garrafa, semelhante à lâmina iridescente da caçadora. Olha aí, que foda. Do jeito que eu falei. Perfeito. Invocação, aranha, STC, lance. Tá, esse aqui foi aquele pack. A gente fez aquele conteúdo muito foda. Quem não viu, veja. A gente conseguiu palpar os 5 geradores de uma vez, ligando o pack no base. Foi muito legal. Alteração. Quando a invocação foi concluída, reduz permanentemente em 10 as cargas necessárias de todos os geradores durante a PTB. Adicionava 15 cargas de progresso para todos os geradores. Cara, ficou... É, eu... Sinceramente... Galera, é... Eu sei que muita gente dá opinião, assim, de qualquer jeito. É, vamos... Vamos sempre procurar entender um pouco mais os dois lados do game para a gente poder opinar de uma forma mais lógica. Do jeito que ela estava, consideravelmente não estava efetiva. Porque, tipo, ela perdia muito tempo no base, fazia aquele trem, corria aquele risco todo em estar no base para fazer esse pack funcionar. E a pressão do gerador, simplesmente você dá um rolê nos genes ali durante as X, você dá uma bica em cada um. Se os caras não clicar no gene para regredir os 5% ali da bicuda, o pack ficaria, tipo, inútil. Agora, sim, ficou muito interessante. Ficou como se fosse aí uma peça nova em folha, né? Da caixa de ferramenta, né? Que você usa lá, o ultra raro do Surve. Ô, tá muito massa, velho, que as notas do desenvolvedor tá que nem eu falando. Eu tô me sentindo desenvolvedor aqui, família, que delícia. Tá, ficou bacana, na minha opinião, cara. Acho que vai ficar um pack bem justo, assim, comparado ao esforço gasto por estar no base, né? Agora, força nas sombras. Alteração, velocidade de cura aumentada para 70%. Era 60% durante a PTB. Tá, era aquela parada de vocês curarem no base, né? Nota dos desenvolvedores. Na maioria das vezes, demora um bom tempo para chegar ao porão. Antes que você possa se curar com essa vantagem. E também, sempre existe o risco de ser pego ferido no porão. Aumentamos ligeiramente a velocidade de cura para torná-la uma escolha mais interessante. Mas, ainda de nicho. Em comparação com outras vantagens de autocura. Ela permite que você cure em cerca de 23 segundos por padrão. Bacana, pô, bacana. Ficou um perk, tipo assim, para quem joga solo, ó. Ficou um perkzinho que talvez entre no meta da solo kill, tá? Fica essa dica para quem está acompanhando aí, que curte um solo kill da vida aí. Galera guerreira. Perversidade. Revisado. Suas tentativas de se desenganchar no porão são sempre bem-sucedidas. Quando você é desenganchado ou se desengancha por conta própria, você vê a aura do assassino por 16, 18, 20 segundos. Tá, é um perk bem interessante, né? Até interessante pra caraca. Vai ser bem legal. Talvez ele entre no meta do jeito que ele tá aqui. Não vai ser um perk tão escalado no meta, mas eu acredito que, meu amigo, vai ser bem massa, tá? Essa perk aqui, tá? Tá um perk bem legal. Bem legal mesmo. Na solo kill isso aqui também vai ficar da hora, tá, família? Vai ficar mesmo. As notas. Não sentimos que o efeito original fosse muito efetivo, então reformulamos essa vantagem. A capacidade de se soltar no gancho do porão pode ser útil se você for pego durante uma invocação, mas esteja avisado. Assassinos podem te pegar e te carregar para um gancho acima do solo. O efeito de leitura de auras permitirá que você ganhe algum valor com essa vantagem, mesmo que você não seja enganchado no porão. Dá pra dar um valor caso o cara tire você de lá, mas geralmente, se o cara te pegar no base, ele vai te enganchar no base mesmo. Então, dificilmente o cara vai tirar de lá. O base te dá um feeling de segurança, né, velho? Pelo menos pra killer dá bastante. Então, ainda assim, dá pra fazer uma play massa. Ela vai funcionar legal, até com a drena, né, no endgame, coisa assim também. Mas é muito relativo. Lista de observação. Dead by the Left está sempre mudando e a lista de observação cobre algumas coisas que ficamos de olho quando a atualização for lançada. Lembrando, não há garantia de que os itens dessa lista sofrerão alterações. O desconhecido. Essas aqui são as observações, né, família? O desconhecido. Sempre demora um tempinho para um assassino novo se estabelecer no jogo. Estaremos de olho no desconhecido para entendermos se ele está muito forte, muito fraco ou se surgirá algum ponto de frustração nas próximas semanas e meses. Cara, isso aqui eu parabenizo muito a Bievl por esse detalhe, tá? É muito importante esses detalhes de observação. É isso que eu falo, tipo, entender a proposta de qual o tier rank que eles querem colocar o boneco é muito interessante. O que eu falo pra vocês de tier rank, assim, que é um tier rank muito bom pra deixar os personagens que ficam um boneco bem versátil, é B mais ou A. São dois tiers, assim, que ficam bem equilibrados, né? Questão de dinâmica, né? Dá pra você desprezar ali alguns bonecos ali que às vezes ficam muito acima da média, mesmo sendo tier A, mas boa parte deles ali funcionam bem nesse tier. E são bonecos, assim, que dá pra jogar contra. E é um jogo suave, né? Eu opinando de forma neutra, nada de, ah, killer side, surf side, não. Tô falando sempre de forma neutra, né? Pra ter lógica, fazer sentido. E é isso, né, mano? O jogo é um jogo assimétrico, se você não tiver esse posicionamento de lá e de cá, você vai sempre opinar de uma forma meio que sem fundamento. Em vocações, né, sendo a mecânica totalmente nova, precisaremos de um tempo para ver como as vantagens de vocação se encaixam no jogo. O efeito é forte, mas traz também um risco significativo. Estaremos observando de perto para garantir que essas vantagens fiquem bem balanceadas em termos de força. É interessante, sim. Ela talvez entre no meta, mas... Ela é situacional, cara. Mas eu acho que ela é possível de entrar em meta. Tem um instrito que se brincar lá ainda. A porca. Como mencionado anteriormente, fizemos algumas melhorias bastante significativas na emboscada da porca e deixamos a duração da magia de uso reversas intocada por enquanto. Monitoraremos seu desempenho durante o futuro próximo para garantir que essas mudanças não passem do limite e reavaliaremos conforme o necessário. Cara, eu queria muito saber que tier rank eles estão querendo atingir com a porca. Porque se manter do jeito que está agora, no caso ali, que vai vir, né, que é a trap normal como já está, mas o anti-loop dela melhor, mano, beleza. Tipo, está god, pô. Não precisa observar nada. O boneco é muito ruim, cara. O boneco é muito fraco. A comunidade quase como um todo concorda com isso, tá ligado? Todo mundo ama lupar porca, porque a porca é muito zoada. Ela é muito fraca. Então, acredito que essa mudança vai dar uma melhorada boa para ela. Dar um gás a mais, né. Para quem conhece meu conteúdo aí, que eu também estou fazendo live aí no YouTube e na Twitch, a partir das 18 horas. Durante as partidas que eu jogo, os dois complementos que eu estou mais utilizando são os dois complementos para usar o anti-loop dela mais efetivo. Não estou usando nada para trap, tá ligado? Para vocês verem que eu já estou jogando com buff e base kit, tá ligado? Tipo, ficou interessante. Senhores, de qualquer forma aí, por favor, deixe a opinião de vocês, tá? Todo mundo que estiver vendo aí, que estiver visto até agora, por favor, considera escrever aí algum feedback em relação a tudo aqui. A opinião de vocês. O que vocês estão achando. Use da melhor forma possível a opinião de vocês, de uma forma que faça sentido para os dois lados, né. Porque não adianta a gente sempre opinar descendo a lenha num lado só, né. A gente sempre tem que olhar os dois lados. Por isso que, mesmo sendo minikiller, eu consigo entender o lado de server aqui. Eu consigo ter essa tranquilidade. Deixa o like, por favor. Se inscreve aí, se vocês estão acompanhando e curtindo esse canal, esse conteúdo. Também sempre para trazer feedback, novidade, build, maluco e tudo mais. Bem-vindo nessa jossa. Eu sou da roça. E eu sou da roça. E eu sou da roça.